olá amigos já apresentei esta árvore aí ó eu vou chegar de perto para mostrar o tronco depois eu volto para mostrar a copa essa aqui pessoal é um tipo de barbatimão barbatimão da folha miúda já cheguei apresentado ele quero mostrar agora o período dos frutos né tempo da dispersão da semente também mostrando aqui para você rever fazer aqui um review né dessa planta que é muitíssimo importante barbatimão da folha miúda o nome científico é de morfanda moles olha aqui a madeira como é que é olha bem avermelhada né ó essa madeira aqui essa casca dessa madeira que é medicinal serve para ela é como cicatrizante especialmente né aí curar gastrite úlcera e um monte de coisa tá lá mostrando para vocês agora que ela está no tempo da dispersão das sementes né olha aí o fruto está num período bom das sementes é agora passou disso só em julho agosto do ano que vem então aí ó é a oportunidade para quem gosta de plantar essas coisas né pegar as sementes e plantar e eu recomendo porque olha gente o cerrado realmente está acabando as coisas do cerrado estão sumindo quem tem uma chaca uma fazenda pelo amor de Deus tenha consciência vamos preservar crie uma área na sua fazenda no seu na sua chácara um uma reserva é uma reserva do cerrado uma reserva biológica do cerrado mesmo que seja sua particular né mas quem sabe um dia você poderá fornecer sementes para replantação sei lá é as coisas são medicinais gente também olha produtos na internet tem demais feito com essa planta acabou de sair caiu ali um fruto né com essa planta aqui ó tem pomada tem é cápsulas é um monte de coisa um monte de coisas mesmo cremes a base de barba de mão e algumas pessoas é descascam as árvores tiras casca até para vender vender como raizeiro para as farmacotécnicas né para fazer produtos e aí acaba matando às vezes a árvore também é preciso ter um extrativismo sim mais consciente né tá aí mostrando para vocês revisando aqui dimorfranda moles barbatimão da folha miúda é uma planta uma árvore do cerrado medicinal de largo uso na medicina popular com estudos já comprovados então vale a pena esse aqui ó já é outro tipo de barba de mão olha as folhas são diferentes lá tem as folhas bem pequenininhas essa coisa que mais é uma uma folha né com vários foliulos é arredondado ovalado né é e os frutos também são diferentes então esse aqui é o estrifnodendron adstringentes também é barbatimão esse aqui é chamado barbatimão verdadeiro bom esse aqui é o verdadeiro aquele lá é o falso mas não significa que aquele lá não tem valor medicinal ó tá os dois tem valor medicinal com uma destringente pelo menos aqui a fruta bem diferente né também a madeira a madeira tem pouca diferença tem pouca diferença mas tá aí mostrando para vocês a diferença dessas duas plantas do cerrado duas árvores gente de valor muito grande procura aí na internet você vai ver digita lá barbatimão você vai ver cápsulas comprimidos cremes pomadas um monte de indicações mostrando aqui a diferença olha timorfranda mole timorfranda moles barbatimão olha a semente bem diferente bem diferente né e estrifnodendron adstringentes bem menores né olha aí família fabaciaia a mesma do nosso feijão sucesso vital eu recomendo sucesso vital vem comigo mostro o cerrado para você eu acho que a gente tem um pouco mais 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 um pouco Obrigado.